A partir desta segunda-feira, as famílias residentes no Lago Azul poderão matricular suas crianças para este ano letivo na creche ou na escola localizadas no residencial, das 8h às 11h da manhã e das 2h às 5h da tarde. Lá nós temos todos os equipamentos públicos necessários, que uma região tão grande quanto aquela necessita, que é escola de tempo integral, a creche, que vai nesse primeiro momento atender parcialmente, posto de saúde, CRAS, enfim, todos os equipamentos necessários. E a partir de segunda-feira, dia 16, tanto na escola quanto na creche, nós estaremos atendendo a população para que eles efetuem as matrículas de seus filhos. É necessário levar a documentação das crianças, eu não sei se nesse primeiro momento eles já conseguem levar um comprovante de residência, mas eles devem saber o endereço, devem levar anotado o endereço onde cada um vive. E os documentos pessoais da criança, também dos responsáveis. Então, a partir de segunda-feira, nós vamos estar com toda a equipe lá para atender essa demanda. Serão mais de mil vagas naquela localidade? A escola tem a capacidade para atender até 1.200 crianças em tempo integral, e a creche até 500 crianças. E para aqueles alunos que estudavam em outra localidade e agora querem ir para lá, como que faz? Sim, as crianças que vão viver agora a partir lá no Residencial Lago Azul, os pais devem pegar as declarações de transferência nas outras escolas da rede municipal e levar junto com a documentação para efetuar a matrícula. Não tem como, nesse primeiro momento, simplesmente levar a documentação pessoal da criança e efetuar. Nós precisamos da documentação da outra escola e todas as outras escolas de nossa estrutura, que são 35 escolas e 30 creches, os servidores estão lá preparados para emitir a documentação necessária para que as famílias levem para a nova escola. Na creche, Centro de Educação Infantil Elizabeth Alves de Carvalho terá vagas do berçário 2 ao segundo período para crianças de 1 a 5 anos. Já na escola Joaquim Carlos Sabino dos Santos, terá vagas do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental.